A Autos é o maior grupo de concessionárias Chevrolet de Minas Gerais. São nove lojas em oito cidades e Patrocínio é uma delas. O patriarca do grupo, Eduardo Cardoso Monteiro, é nascido em Patrocínio. A Autos tem uma história de confiança, exclusividade e evolução com a marca GM, o que faz as concessionárias verdadeiras especialistas à marca. A Autos tem uma história de confiança, exclusividade e evolução com a marca Chevrolet. Mesmo neste momento difícil de pandemia, a Autos tem conseguido atender bem os seus clientes e amigos e tem várias encomendas de veículos. Inclusive, uma frota inteira de caminhonetes foi vendida recentemente. Nós estivemos na Autos, onde conversamos com o gerente Rodrigo Jarve Brito, que falou sobre o sucesso da Autos em Patrocínio. Nós realmente estamos aí com a loja repleta de novidades, com todas as categorias de veículos. Estamos com a frota de S10 para ser entregue para a Iara Fertilizantes. E convidar a todos para que venham fazer uma visita para nós. Lógico, nós estamos trabalhando dentro das condições dos decretos municipais, com toda a segurança. A oficina está trabalhando, atendendo a todo mundo dentro dos seus agendamentos, com hora marcada, com toda a segurança. Bom, e também, além de empresas como a Iara, os produtores também fazem parte dessa demanda da Autos. Com certeza. Nós temos aí um desconto relativamente significante para compra de produtor rural, CNPJ, taxistas, BCD. Temos para atender toda a população. E, além de tudo, varejo normal. Bom, o sonho de consumo, né, da maioria das pessoas, do brasileiro, é uma caminhonete como essa. Mas, além da caminhonete, vocês também têm alguns lançamentos, né, Rodrigo? É, hoje nós temos aqui o Cruiser novo, nós temos o Onix Sedan, temos a Tracker, né, que são carros hoje que estão dentro do gosto do brasileiro. E a parte de serviços? A parte de serviços, nós estamos atendendo a 100%. Nós temos um grande número de peças genuínas. Hoje, trabalhamos 100% com peças genuínas. A oficina, os mecânicos capacitados na fábrica para atender você, com grande condição de preços e qualidade do serviço, 100%. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço. Estamos aí às horas. Obrigado. Obrigado.